Sabendo que ela ingressou mesmo com o processo. Então, eu não fui citada ainda. Você ainda não foi, mas eu vi que ela já perdeu dos dois pedidos que ela fez. Bem feito. Que ela pediu pro processo sem sigilo. Ela me chama, não sei o que, de maracujá, de gaveta, me chama de um monte de coisa. Eu só falei a verdade, não menti em nada. O que eu quero saber é o seguinte, ela tá pedindo 50 mil de indenização. Precisa ter falado que ela aguentava o Lucas e tal. Não, foi ao contrário, né? O Lucas aguentava ela. É que o Lucas aguentava ela. Você acha que dá pra conciliar isso? Olha, eu não fui citada ainda. Porque eu vi que você já até convidou ela pro seu podcast depois disso. Já, eu quis falar. Convidou, claro. Convidou, Sônia. Não, mas eu convidei de verdade. Não, não tô brincando, eu convidei mesmo. Eu queria até pedir desculpa pra ela se ela saiu ofendida. De verdade. Podia ter falado de outra forma. Podia, Val. Eu não fui grosseira. Verdade, concordo. Quando você fala que às vezes tem mulher que não é legal contra a mulher, você não foi com ela. É, pode ser. Mas também não foi nada de mentira, né? Ah, Val, para, para. Uai, gente, só tem um homem... Ah, Val, para, para. Não, mas tudo bem, eu não falei. Você vai ser processada de novo. Não, para. Não, 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 não. Não, tudo bem, mas eu podia ter falado de outra forma. Eu convidei ela assim, foi um podcast, falei. Gente, a Jojo começou a brigar comigo desde a época do Baile da Vogue. A única coisa que eu falei da Vogue, a história é quando eu conhecia a Jojo no Baile da Vogue. Eu adorava a música dela, eu brincava, ouvia lá em Angra, no bar, que tiro foi esse, não sei o que. Eu estou lá no Baile da Vogue. Aí vem o jornalista e fala, ó, musa não sei o que, não sei o que. O que você acha da Jojo todinha, não sei o que, é musa? Eu falei, musa? Eu falei, ó. Tiro foi esse. Tá vendo? Em sua homenagem. Aí eu falei, olha, musa não, pra mim, pra mim, na minha opinião, na minha opinião, a musa pra mim, sei lá, Sabrina Sato, a Luciana de Mena, já foi musa, tem mais o perfil de musa do Baile da Vogue. Nossa, me xingou de tudo quanto é o nome, me xingou. É engraçado, porque também vocês não pegam que ela xinga a gente, né, daqueles nomes horríveis, que também não devem falar. É que você não abre o processo, aí a gente não... Não, mas eu não abro porque eu acho desnecessário, mas tudo bem. A primeira vez que eu me xingar daquele jeito, porque me ameaçou de morte, ameaçou de não sei o que. Nossa, é sério? É, ameaçou, que eu vou te pegar, eu vou aí, vou te arrebentar, umas coisas. E rir, isso ela fala, mas ela só não fala. Pois é, até meu filho ia falar, mamãe, toma cuidado. Aí passou, falei, olha, desculpa, mas foi a minha opinião, eu não falei mal da pessoa, eu falei, é a mesma coisa, ser musa aqui, tudo bem, pra mim, você não tem o perfil. É falar mal? Me desculpa, não é. Você vai falar pra mim, Val, você não tem o perfil? Ok, tô nem aí, sua opinião. Aí já virou uma palhaçada toda. Aí agora eu tô lá, muitos do podcast já falaram isso que eu disse, mas nunca deu polêmico. Eu falo, vai dar polêmico. Gente, ela fez lá o negócio? Que bom, porque você imagina, né, eu fui, tu realmente, fui, se necessário falar. Mas também não é pra tanto, vai, chatíssimo. Eu lembro que vocês chegaram a fazer uma cobertura de carnaval aqui pela RedeTV Juntas também. E foi desastrosa também, né, Val, vocês duas juntas. Vocês trocaram muitas papas. Mas eu não fiz nada, pergunte se eu falei alguma coisa pra ela. Vocês trocaram, eu não lembro, eu acho que você tava na rua e ela tava no estúdio. E ela me xingando. E aí teve um desencontro. Ela me xingando. Porque você fez algum comentário da rua e ela do estúdio começou a... Ah, até que no dia seguinte parece que colocaram vocês duas juntas no estúdio. Não colocaram duas. Não colocaram. Não, ok. Melhor não. Eu acho que ela não foi pro estúdio no dia seguinte, mas era previsto pra vocês duas ficarem juntas. Gente, ela tava lá na rua e eu tava no estúdio. Ah, era o contrário. E eu tava falando horrores. Ah, me xingando ao vivo. Eu, tá, Jô, tá. Isso foi pós-baile da Vogue. Foi. Foi depois. Foi depois do baile que teve... Ah, mas é o jeito dela. Mas é real esse pedido de desculpas e esse convite pra ir pra sua... Claro que é real. Eu gostaria muito de fazer as pazes com ela. Peço desculpa pra ela se ela se ofendeu. E eu gostaria muito. Não precisa nem do podcast, não. Mas parar com essas coisas. Ela também tem que parar de sair xingando, né? Também é feio sair xingando a gente. Você sempre foi uma mulher ácida e sincera da maneira como você é com as câmeras ligadas? Quem é meus amigos sabe. Não é personagem. Quando a pessoa me liga, eu falo assim, você quer... Ah, me remessa reclamar, Davi. Tem um monte de amiga. Eu falei, querida, você quer... Você tá me ligando pra você ouvir o que você quer ou ouvir a verdade? Então, a minha família é igual. Quem trabalha comigo é igual. Eu tenho meu sonar, eu trabalho há 20, eu saio porque eu sou assim. Eu sou assim, não é câmera. A Val Marquiori, então, não é uma personagem da Valdirene. Não. Imagina, eu sou que me conhece, sabe? Porque eu sou assim, porque eu sou uma maurinha. Eu sou assim. Nasci assim, não tem como fazer. Posso melhorar a linguinha. Eu sou uma maurinha. Eu não sei. Vamos lá.